Olá, tudo bem? Meu nome é Juliano Guarizo, sou cirurgião plástico aqui da NEL. Eu atuo já aqui há 5 anos e na área de cirurgia plástica a gente tem uma gama de atuação muito grande. Então a gente atua tanto na parte reconstrutora, para a reconstrução dos cânceres de mama, das pequenos tumores de pele, das queimaduras, das grandes feridas e também na parte estética. Então toda a parte de cirurgia facial, cirurgia mamária, a cirurgia de abdômen, que é uma cirurgia muito procurada, junto com lipoaspiração, cirurgia de coxa e braço. O importante, sempre que você procura uma cirurgião plástica, primeiro, se informa e se é da sociedade brasileira de cirurgia plástica. Isso é muito importante. É a sociedade que dá o respaldo de um bom profissional, que ele está credenciado e devidamente formado com todos os conceitos que a cirurgia plástica precisa. Sempre observe na consulta se está sendo feita todas as explicações necessárias, para você não sair com dúvida do consultório, no momento pré-operatório, durante a cirurgia e principalmente depois do pós-operatório. Isso é muito importante. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.